Dividendos de 5%, 8%, 11%, 13% e 17%. Quero mostrar para vocês aqui uma lista de oito empresas boas e baratas que pagam até bons dividendos na bolsa. Então vamos lá? Bom, a primeira empresa que eu quero mostrar aqui para vocês, neste ano aqui, ela já cedeu, na verdade nos últimos 12 meses, cedeu 22%. O mercado voltou a olhar esse tipo de segmento, por hora ela não paga dividendos, ok? Teve uma mínima nas últimas 52 semanas, perdão, uma máxima de R$ 2,85, uma mínima de R$ 1,50 e hoje está muito próximo aqui do seu piso, dando aqui uma boa oportunidade de entrada. Lembrando que ela é uma empresa que tem quase 2 milhões de liquidez média diária na bolsa de valores e quando a gente fala aqui sobre ações baratas, elas se refletem nesse numerador. Hoje, se você comprar esta empresa, você vai pagar apenas 46% dela. Existe aqui um preço sobre valor patrimonial na ordem de 46%. Um PL extremamente baixo na ordem de 4,1% com baixo endividamento, o que é importantíssimo, e com um retorno bem interessante aqui para os investidores quando se fala em empresas de turnaround. Empresas que passaram por uma situação difícil e agora está voltando. Então, esta empresa tem margem bruta de 32% e agora já apresenta uma margem líquida positiva na ordem de 5%, fazendo com que o ROE e ROIC sejam de dois dígitos, com bom crescimento de receita e lucrando muito, pessoal, 98% nos últimos 5 anos. Na verdade, a gente até pode arredondar aqui para 100%. Lembrando que você pode ver casas de análise, seguir recomendações de youtuber, mas o que o mercado nunca mente é que o preço sempre vai procurar o lucro. Então, aqui temos um preço baixo, um lucro alto e, consequentemente, o preço vai sempre procurar o lucro. O mercado não é bobo e vai ter sempre essa precificação. E o que a gente está observando aqui nessa empresa é que nos últimos 5 anos ela já lucrou mais de 100%. Pois é, com uma taxa de aluguel extremamente baixa, esta empresa já pagou dividendos no passado. Como dito, está passando aqui por um momento de reestruturação e, quem sabe, pode pintar mais dividendos aí. Sabe que empresa é essa? Sim, estamos falando de uma gigante internacional, a International New Company, código 1003. Se você não conhece, temos um vídeo aqui no canal. Ela especialmente cuida ali da parte de Pizza Hut, Fragaçado, Olivier, entre outras redes de restaurantes especialmente espalhados pelos shoppings e também rodovias. Sofreu muito aqui na questão da pandemia, mas agora está se reerguendo. Até mesmo vi que ela é dona da rede Popeye. Interessante isso, né? Parte de lanches aí, enfim. Fala para mim, você tem essa empresa? Já estudou ela? Conhece? Gosta? Comenta aí. Nossa próxima empresa já está pagando dividendos. Está pagando aqui pouco, mas já está pagando. Está começando agora na Bolsa de Valores. Já subiu aqui, o mercado já está de olho nela. Subiu 32%, mas ainda é uma boa margem. Pessoal, vou mostrar como que ela está descontada. A máxima das últimas 52 semanas, R$ 3,96. Aqui uma mínima de R$ 1,75 e ela já está meio que quase batendo aqui no teto. Então, vamos ver aqui boas oportunidades em relação a esta ação. O que a gente pode mencionar aqui? Também empresa com uma grande liquidez média diária. Não é nenhum mico do mercado. Ou seja, temos aqui uma boa média de liquidez diária. Desconto. Hoje, se você comprar ela, você vai pagar só 93%. Então, 0,93. Um PL aqui para esse tipo de empresa, até que moderado, abaixo dos 15. Baixo endividamento. E entregando bons lucros. Quando a gente observa aqui, margem bruta 46, margem líquida já está em dois dígitos. Um ROI próximo também de dois dígitos. E como a empresa nova ainda não reportou nem lucros e nem receitas nos últimos cinco anos. Um pouco de cuidado com a taxa de aluguel. Isso pode influenciar um pouco, segurando o preço ou empurrando ele para baixo. Pagou dividendos. Pouquinho. Mas no estatuto tem lá que ela paga dividendos. Tem isso dentro da sua política de distribuição de lucros. Que empresa é essa? Sim. Brisanet Participações. Parte de Telecom. Empresa do setor best. Se a gente fizer aqui o best 2S1T, está aqui dentro do T de Telecom. Tá bom? Investe nela? Comenta aí. Nossa próxima ação entregou já aqui cerca de quase 6% nos últimos 12 meses de dividendo. Já subiu aqui 66%. Mercado também de olho. Máxima de 5,88. Mínima de 3,23. E hoje sendo cotado a 5,50. Também, olha, houve aqui já uma precificação, tá? Bem perto aqui do teto, do topo. Quase 10 milhões de liquidez média diária. Também excelente média, né? Porém, ainda com um bom desconto. Se você comprar, você vai pagar só 88% dela. Interessante. E com um PL, né? Um preço-lucro extremamente atrativo. Bem baixo. 5,5. Dívida baixa também, sem problema, questão de dívida. E é aqui que ela brilha. Margem bruta, 60%. Margem líquida, quase 25%. Ok? Então, ela aproveita muito bem aqui. Isso mostra eficiência operacional da empresa. A margem bruta, ela consegue rentabilizar bastante em margem líquida. ROE e ROE, que na ordem de dois dígitos, bem forte. Com um retorno de receita positivo e de lucro também nos últimos cinco anos. O que está me chamando um pouco a atenção é a altíssima taxa de aluguel. Isso a gente tem que ficar de olho. Ou está faltando ação no mercado, ou tem muita ação pendurada lá no book. Pessoal deixando como alugada para poder vender e recuperar um preço de uma queda. Bom ficar de olho. Uma coisa interessante, paga dividendos anuais e sempre bem robustos. Aí para junho, mais ou menos. E essa empresa tem um payout interessante, que se a gente observar aqui, trabalha na ordem de 40% da distribuição dos seus lucros. Que empresa é essa? Sim, estamos falando de Sanepar, código SAPRE4. Investe nela? Gosta do setor? Conseguiu pegar essa boa alta? Comenta aí para a gente, tá bom? Sem perder muito tempo, nossa próxima ação que a gente vai avaliar aqui. Essa paga bons dividendos, bem generosos, já está acima daquele 6% ideal, pagando 8,11%. Corresponde aqui a 33 centavos. O mercado precificou muito bem essa empresa, 131% de aumento. A máxima 4,78%, mínima 1,32% e preço atual 4,12%. Deu uma queda nas últimas semanas, o pessoal até perguntou o que estava acontecendo. Mas já está voltando aqui para as suas médias cotações de mercado. O que mais a gente pode observar aqui? Empresa que atingiu uma excelente liquidez média diária. Essa empresa a gente começou a falar no nosso canal há um bom tempo e ela vem cada vez mais aumentando a liquidez média diária. Mesmo o mercado precificando ainda tem um bom desconto. 88% você vai pagar na empresa se comprar agora. PL baixo para o tipo de empresa, bom dividendo. Como é do setor bancário, não tenho aqui a parte de EBIT, da dívida e tudo mais. Porém, uma boa margem bruta. Margem líquida ainda precisa melhorar um pouquinho, abaixo de dois dígitos. Porém, o ROE já corresponde. Outra coisa que a gente pode observar, boa cadência na distribuição de dividendos. Até em 2024 já tem aqui o dividendo programado. Além disso, também, quando a gente olha aqui no payout dela, pagando bons dividendos, pelo menos nos últimos dois anos. Aqui na ordem de 25%, em 2023 na ordem de 15% e isso correspondendo só a 8%. Então, ela tem uma margem bem grande ainda de pagamento, tá bom? Que empresa é essa sim? Código PINE4, o Banco PINE. Investe nele. Se você segue o nosso canal há um bom tempo, você vai ver que a gente está sempre falando do Banco PINE. Nossa próxima ação. Mercado também precificando, né? 70%. Embora você esteja se perguntando, tá, mas não são boas e baratas? Sim, baratas porque ainda estão bem abaixo do seu valor patrimonial. Então, 70%, mesmo o mercado precificando, não significa que o time já passou. É claro que tem outros dados que a gente tem que observar. Mas fato disso é que 11,15% de dividendo nesta ação, a máxima de R$ 3,55, mínima de R$ 1,79 e valor atual R$ 3,37. Já está quase que tocando as máximas aqui. Ação que a gente fala bastante no canal, tá, pessoal? Ó, liquidez média diária, R$ 4 milhões aproximadamente. Outra coisa interessante, preço sobre valor patrimonial, um dos mais baixos que existe na Bolsa. Empresa sem dívida, dando bom retorno, você vai pagar só 47% dela, ok? PL também razoável, não está tão alto assim, tranquilo. Parte de margem bruta interessante, precisa melhorar na eficiência aqui, né, na margem líquida, ok? ROE está baixo, mas está tendo um bom crescimento de receitas. E o lucro, pessoal, disparando, 78%. Lembre-se, preço acompanha o lucro. Imagina que esse daqui seria o L do lucro, esse daqui seria o preço, pode estar discrepante em algum ponto, mas pum, 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 vai buscar ele, ok? Certo? Muito bem. Que empresa é essa que a gente está falando? Sim, Banco BMG. BMG B4. Investe nesse banco? Conseguiu pegar aqui, olha, essas mínimas? Interessante. Comenta aí para nós. Nossa próxima empresa, 12,98 de dividendos. Vamos colocar aqui 13, né? Mercado também está entendendo que é uma excelente oportunidade. Últimos 12 meses subiu 72%. Máxima R$ 4,80, mínima R$ 2,42. Preço atual R$ 4,32. Próximo aqui do teto, mesmo o Ibovespa caindo, né? Uma coisa que a gente pode mencionar, a empresa por enquanto não tem tanta liquidez média diária assim. Ok? Tranquilo. Quem sabe pode ser um próximo aí, né? Um Pine aí, que a gente também falava tinha pouquíssimo, né? Parte de desconto, 0,76% você vai pagar. O PL está meio que marginal, quase lá nos 15, né? Tranquilo. Dinheiro em caixa, pessoal. Quando você vê dívida com valor negativo, dinheiro em caixa. Olha as margens. Margem bruta 17, líquida 7. Está quase, né? Quase chegando nos nossos dois dígitos ideais. O ROE, ainda modesto, porém, bom crescimento de receita e um bom crescimento no lucro. Pois é. Que empresa nós estamos falando aqui? Sim, estamos falando dela, né? A Melniki, Iven, desenvolvimento imobiliário, né? Empresa aqui que fez um conglomerado. E agora até tem um ticker novo. Melk 3. M-E-L-K 3. Parte de construção civil, né? Você investe nessa empresa e entende que o setor, mesmo cíclico, está num momento bom de entrada? Coloca aí. Nossa próxima ação também apresenta um excelente dividend yield. 17,6. Entregando 75 centavos por ação. Mercado ainda não precificou tanto. Últimos 12 meses subiu 20%. Máxima, 6,96. Mínima, 2,87. Preço atual, metade do caminho, ó. 4,45, ok? Boa liquidez média diária, mais de 11 milhões. Essa daqui já é um pouco diferente. Quase mais de 11 milhões, né? Porém, com um excelente desconto. 48% é o que você vai pagar na empresa. PL, 5. Bem baixo, para o tipo de setor. Endividamento aqui, em relação à líquida, tranquilo. Porém, no EBITDA chama um pouco a atenção. Ideal é até 3, está com 4,85. Isso daqui porque ela fez investimentos para poder capturar mais dinheiro, mais receita e, consequentemente, mais lucro. Tanto é que quando a gente vê, a margem bruta é 21% e margem líquida quase aqui nos dois dígitos, tá? Parte de ROE e ROIC ainda modesto. Só que a receita lá já subiu quase 70%, ok? Que empresa é essa? Você investe nela? Sim, é a Mitre, parte de empreendimentos e participações. Pois é, outra do setor aqui imobiliário, né? Cíclico, porém, está se apresentando com uma boa oportunidade, pelo menos nesse momento. Diz aí o que você acha dessa empresa, ok? E por último, eu prometi 7, já falei de 7, mas eu quero trazer um bônus, até uma empresa um pouco diferenciada. Porque diferenciada é uma empresa que está quase para sair da sua recuperação judicial. Ela caiu nos últimos 12 meses quase que 40%, sempre pagou bons dividendos, mas agora não, está em recuperação judicial. Atingiu uma máxima de 2,15, preço atual em 1,27 e a mínima, pinstock, né? Ações aí aproximadamente abaixo de 1 real, né? Outra coisa que a gente pode dizer, né? Parte de liquidez média diária, intermediária, não é baixo também não é alto. Parte de preço sobre valor patrimonial, 39% você vai pagar nela. Por que eu estou chamando a atenção dela? Porque ela está num setor muito importante para a economia, que é de energia limpa. Olha o PL dela, né? O preço sobre lucro, 0,5, um dos menores da bolsa. E quando você olha aqui as margens, dá só uma olhada. Margem bruta 12, margem líquida 250. Isso acontece com a empresa que está passando por turnaround e também que está em recuperação judicial. Então os números ficam discrepantes. Não se concentre muito nesses números, tá? Eu já vou falar que empresa aqui é. Roy e Roy que astronômico, porém crescimento de receita lá para baixo. Por que receita está para baixo e Roy e Roy que está para cima? Pois é, típico de uma empresa que está passando por recuperação judicial. A empresa que a gente está falando é a Renova Energia, tá? Tanto é que sempre quando uma empresa está em recuperação judicial aparece essa bandeirinha aqui em todo lugar. Empresa em recuperação judicial. E quando você entra no site da empresa, por exemplo, você vê aqui que interessante, né? Ela é muito parecida ali com aquelas geradoras, AES, Aure, enfim. E hoje ela é uma das empresas que mais investe em energia limpa. Ela está aqui com um plano de quase, está quase saindo aí, mas existe sempre aquele embrólio, tá? Então eu coloquei aqui apenas como um bônus. Queria que você comentasse se você gosta desse tipo de empresa, se vale a pena o risco pelo investimento, né? E se você já investiu ou investe em Renova Energia. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E até mais. Tchau, tchau.